E o sorteio mensal do mês de abril é de uma K47 Gold Arabes e mais 5 facas Doppler, que totalizando dá mais de 45 mil reais em skins. E pra você participar desse sorteio, basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. O link pra participar do sorteio tá aí na descrição. Vamos lá, clã. Tô entrando aqui na conta do Vinizeira, mas vai tentar fazer um profitezinho pra ele aqui, velho. Vou depositar de presente pro Vinizeira aqui, 50 dólar, mano. E vamos tentar buscar umas skinzinhas legais pra ele. 50 dólar pro Vinizeira aqui, velho. Bora, Vinizeira. Bora. Ele falou que a conta dele é zicada, mano. Vamos ver se a gente consegue quebrar essa zica. Vamos atrás de uma luva pro Vinizeira, velho. Eu não arreguei, não. Não arreguei, não. É que a gente tá querendo outra coisa, velho. A gente tá querendo aqui, ó. Luvinha pra... Né? Não arreguei, não. Não arreguei, não. Não arreguei, não, velho. Tá querendo a luvinha pro Viní aqui, velho. Porra, na moral, cês tão tirando onda com a minha caixa. Cês tão tirando ela pra merda, velho. Cês tão tirando a minha caixa pra merda. Eu não vou deixar isso aí, não. Tome, então, Vinizeira. Tira a caixa do saulão pra merda aí, vai. Tira a caixa do saulão pra merda aí, vai. Então toma, velho. CSGO.net Cupom sorte. 50 dólar. Depositou 50 dólar pro Viní. Tamo saindo com 160. Seria o motivo eu ter esquipado os heads na caixa? Vamos ver, vamos ver de curiosidade. E a gente abriu algumas caixas de luva. A gente esquipou. É, aqui já teria dado bom, na real. 82 eu acho que já teria dado bom. Nossa, velho. Olha esse Proveble Fair que nós pegou. 9,7, mano. Pra vir a luva aquela hora, a gente precisava de um 9,8. Aceitou. Mano, falar pra tu, os Proveble Fair que na tua conta não tá ruim não, Vinizeira. Cê é louco. Ah, e aqui o Proveble Fair que a gente ganhou foi em 95. Se a gente tivesse pego aquele Proveble Fair 97. Só que aqui, velho, 97, a gente teria pego uma KKZ Hardened. É uma diferença de 9 dólares. Tá bom, tá bom, tá bom. Saímos com uma skin muito boa. Já vamos pegar ela aqui, ó. Gut Knife KZ Hardened pro Vinizeira. Vamos torcer pra ela vir como? Blue Gem. Blue Gem. Já chegou. Já chegou, velho. Tá lá. Vale mil reais. Então, 950, né? 950 reais. 190 dólares, velho. 190 dólares. 50 dólares virou 190 dólares. Coisa linda, velho. E agora vamos ver a faca do Vini lá dentro do jogo pra ver se ela tá Blue Gem. Uou! Tem bastante azul, hein? O foda é que ela tá com float 0,92. Ela tá meio escurinha. Tem bastante azul, velho. Tem bastante azul. Eu acho que quando bate o sol nela, ela fica mais clarinha. Fica good até, velho. Vamos ver no CS2 como que ela veio? Às vezes no CS2 ela tá mais interessante. Olha como mudou, velho. Na moral, no CS2, vocês tiraram... No CSGO, aquele jogo velho e desatualizado, vocês tiraram ela pra merda. Agora, olha ela no CS2. Agora parece que piorou. Ué, vocês falam brincando, velho. Ô, louco, essa faca tá muito foda, velho. Fala, vocês. Se com 50 doll, vocês ganhassem essa faca aqui, vocês iam tá triste? É isso, então? Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Viu só? E depois que lançaram a navaja, parece que a Guts virou uma faca premium, né? Depois que... Antes a Guts... Antes a Guts era tirada pra merda, né, velho? Agora a Guts virou uma faca premium. Caralho, a tropa da navaja vai tiltar comigo agora, mano. A tropa da navaja vai ficar bolada comigo, velho. Esse foi o vídeo. Depositei 50 doll na conta do Vini. Fizemos 50 doll virar uma Guts aquecimento de aço em uma caixa saulo lá no CSGO.net. No CSGO, realmente, ela tava bem escura. Tava bem escura mesmo. Eu comentei no CSGO que ela tinha uma quantidade legal de azul. A escuridão, né, tava muito escura. Não tava deixando ela tão legal. Agora, aqui no CS2, deu uma melhorada legal. O azul já tá um azul bem bonito. Um azul bem bonito. Destaca bastante também a parte dourada da faca, olha só. Ela tá azul e dourado. No backside e no playside é a mesma coisa, ó. No playside, azul e dourado. E parabéns, Viniseira. Com apenas 50 dólares, ganhamos essa faca de mil reais pra você. Overpay, eu não digo que tem. Mas, de beleza, vale mais que mil reais. Quem quiser tentar buscar aquela skinzinha legal, CSGO.net, cupom sorte. Depositando no CSGO.net, você pode participar do sorteio mensal de Macá Gold Arabesque, que vale 28 mil reais. Mais 5 facas Doppler, que passa. Passa muito dos 45 mil reais. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, né? Então esse vídeo acabou, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu os últimos profites do Saulo? Não? Não viu? Então não perde tempo e vem conferir. Vou deixando um trechinho desse vídeo aqui pra vocês verem, mas vai lá no canal dele e vê o resto do vídeo. Tudo com 2%, não. Tudo com 1.90%. Eu vou gastar 100 dólares no 1.91%. Entende ele. Não são muitas tentativas, mas... Dá pra dar bom. Dá. E deu good. Tá lá, velho. Tá lá. E essa faca em questão não está disponível. Essa daqui em questão. Aí dá pra nós pegar uma boa e freehand, que é bem legal, hein? Calma. Um. Dois. Três. Tá lá, porra. Tá lá, porra. Fia, calma. Tá lá, porra. Perdi dinheiro pra caralho. E essa daqui não está disponível. Então vamos pegar essa Scarlet Smash, então. Bonitinha também. Fé! Ah, sobrou 20.2. 4 e 20. Deixa eu ver se eu tivesse skipado mais um se faltinha pego, velho. É um longe também. Boa. Peguei, peguei, peguei. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti